Eu vou ter a honra de apresentar o nosso colega, Dr. Denise Fungaro. Eu também gostaria de agradecer ao Dr. Fungaro por trabalhar com os projetos de jornal por, pelo menos, quase dois décadas. É um prazer e um honra de ter você conosco. Muito obrigada. E agora, eu vou compartilhar o screen e começar a apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde. Eu é que agradeço o convite de participar da conferência e poder compartilhar uma parte da pesquisa com os colegas aqui presentes. E agradeço também a gentil introdução. E eu que agradeço também participar por tanto tempo do jornal também colaborar. Muito obrigada, Luiz, por passar. A pesquisa é sobre o desenvolvimento da síntese de zeólita NA, sintetizada a partir de cinza leve de carvão, de forma granular. Foi realizada essa pesquisa no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, voltando um pouco disso. Ele é localizado no campus da USP, é um instituto federal que trabalha com pesquisas nucleares e também não nucleares, como é o meu caso. Eu trabalho na linha do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente. A definição de zeólita... A zeólita é um material alumínio-silicato, hidratado, cristalino, microporoso, estruturado em tetraedros TO4, de forma tridimensional, sendo que T é um átomo de silício ou alumínio, que estão conectados por átomos de oxigênio. Por sua vez, esses tetraedros formam unidades poliédricas. Essas unidades também, por sua vez, se juntam, formando diferentes tipos de zeólitas, como é possível ver aqui no desenho, na parte direita do desenho, como, por exemplo, a sodalita, a zeólita tipo A, a zeólita faljazita, sendo que em 2017 foram computadas 235 tipos diferentes de estruturas de zeólita. Próximo. A zeólita, devido aos pódulos e devido às suas grandes cavidades formadas por esses poliédros, ela apresenta propriedades únicas, como, por exemplo, ela é um material adsorvente, onde ela é considerada uma peneira molecular, devido à sua habilidade de selecionar moléculas por tamanho e por forma. ela também tem uma propriedade de troca iônica, isso porque a sua estrutura de tetraedros tem uma carga negativa e é contrabalanceada por cátios de compensação ligados de forma fraca, o sódio, potássio, amônio, e isso em água propicia uma troca cateônica com muita facilidade. E a zeólita também tem uma propriedade catalítica, onde reações podem ocorrer nos seus poros e nas suas cavidades, porque ela se comporta como o ácido ou base de Bronstrum, e também onde é possível nas suas cavidades ocorrer reações de oxirredução. Próximo. E devido a essas propriedades, então, únicas de troca iônica, dissorção e catálise dentro dos seus microporos e das suas cavidades, é possível ter numerosas aplicações para zeólitas, como está exemplificado no desenho à esquerda. Então, por exemplo, conversão de biomassa, aplicação em celas a combustível, essas duas aplicações têm a ver com a sua propriedade de catalisador, estocagem de energia elétrica, captura e sequestro de CO2 e conversão de CO2, remediação de poluição do ar, purificação de água, tratando água contaminada com metais pesados, corantes, compostos orgânicos, compostos inorgânicos. Próximo. A zeólita existe na natureza em regiões de vulcão e também ela pode ser sintetizada em laboratório a partir de materiais que contenham sílica ou alumina como os seus principais compostos, como, por exemplo, os resíduos agroindustriais ou subprodutos, coprodutos de alguma atividade que, então, serão reconhecidos como fontes de baixo custo. Então, no desenho aparecem alguns exemplos, como podemos ver a cinza de carvão, a escória do processo de lítio, a escória de alto forno, argilas, que está com a limita, a cinza do resíduo do sólido municipal ou cinza do lixo, o lodo de papel e cinza da casca do arroz, por exemplo, sendo que, dessa forma, essa zeólita é um material de valor agregado em relação aos resíduos. e ela segue os princípios do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável nº 12, que é reciclagem e utilização de um resíduo. Próximo. Na nossa pesquisa, nós utilizamos como matéria-prima a cinza leve de carvão, por ser gerada em grande quantidade. na nossa pesquisa, nós utilizamos como matéria-prima